Estou me formando agora em gestão ambiental, faço o seu presidente de uma ONG, que estamos buscando o título de OSCIP, chamada Aliança Verde, e também ajudei a desenvolver um projeto de Ecoviva, ainda estou ajudando a desenvolver. Hoje nós somos, em média, somando ali, porque nós começamos um projeto com 20 famílias, compramos uma fazenda, fizemos uma divisão ilusória, porque nós não usamos cercas lá dentro, e estabelecemos algumas cotas, e 20 famílias começaram esse projeto, e hoje já somos, em média, quase 50 famílias. Mas é bem novo o projeto, nós temos 4 anos nesse movimento de Ecoviva. Fica a 50 quilômetros de Brasília, ali na região da Fercal, na Rapa da Caforinga, embaixo do Lago Oeste. Então faz divisa com o Jardim Botânico? Não, todo lado. É, pra cá, pra lá. É, Sobradinho. Lá pro lado de Sobradinho. Você mora no Jardim Botânico? Não, eu moro no Jardim Botânico. Ah, você mora? É, eu moro no Jardim Botânico. O projeto fica ali pro lado da Rapa da Caforinga, que fica embaixo do Lago Oeste. E a nossa ideia é realmente, cada vez mais, estar amadurecendo esse projeto, eu vejo que hoje a maioria das Ecovivas, elas estão realmente bem desorganizadas, elas estão precisando muito desse movimento aqui, pra que ele realmente possa vir a estruturar melhor. Acredito muito hoje no modelo de, pelo que eu já andei olhando, observando em algumas Ecovivas, um modelo de condomínio sustentável, que pode ser introduzido dentro das Ecovivas, uma gestão empresarial, porque também tem muita coisa boa aqui no sistema que a gente pode estar levando pra dentro dessa nova civilização, desse novo movimento, né? E eu vejo que hoje a nossa civilização, ela criou, assim, uma cultura, assim, do homem separado da natureza, né? Enquanto que a gente acha que pode inverter isso, né? A gente também pode trazer pras cidades uma nova arquitetura, né? Um novo paradigma, né? De cidades sustentáveis, cidades com hortas, cidades com pomaz, cidades, enfim, né? Mas é isso, tô aqui pra entender um pouco mais do grupo, né? Da proposta, eu recebi há uns três meses atrás um e-mail do grupo, aí não deu pra vir na primeira reunião, aí depois recebi um segundo, agora recebi o terceiro, uma amiga sempre me instigando, ah, vai lá, acho que vai ser bom e tal. Aí hoje estou aqui pra ver o que eu posso somar e aprender aqui com vocês. Eu sou Moacir, sou biólogo e esse ano tá fazendo 40 anos que eu trabalho na área ambiental e sou militante, quando estiver correndo sangue verde aqui nas minhas veias eu vou continuar militando e, bom, gente, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e nós conhecemos mais ou menos o problema da cidade, a gente sabe que as cidades são ambientes totalmente caóticos, insustentáveis e esse modelo acabou, né? Mas os arquitetos, né? Conservadores, né? Que não conseguem entregar o mais adiante as coisas, você conversa com todos os arquitetos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em qualquer lugar no Brasil e eles vão dizer o seguinte, precisa adensar, o nosso modelo é fazer adensamento, é fazer adensamento. Aí, mas por que que vocês querem fazer adensamento que nem vocês fizeram lá em Águas Claras? Não, a gente faz adensamento porque a infraestrutura fica mais barata. Então, o que é infraestrutura? Pra levar a água, pra levar o esgoto, pra levar a luz, pra levar a telefonia e pra você colocar equipamentos sociais. Então, o estado é mais barato, fica mais barato, né? Então, aí adensa. Aí, né? Então, adensa, por exemplo, né? Eu sou biólogo, isso é uma coisa que eu conheço, fiz meu... Eu trabalhei a vida inteira, fiz meu mestrado no doutorado de ecologia. Por exemplo, hoje eu trabalho num órgão, que ele, o órgão mental, trabalho num órgão mental de prazer. O órgão, o prédio tá construído, é, é, embaixo, no último, fica na 511, né? No subsolo, no último subsolo, tem uma bomba de água que a cada 10 minutos, ela aciona automaticamente pra bombear a água da mina pra jogar na drenagem, né? Quem conhece Águas Claras, né? Eu sempre fui militando do movimento ambientalista aqui, eu fui fundador do fórum, fui primeiro coordenador do fórum do movimento ambientalista em Brasília. Todos os edifícios, né? Que era pra ter só 12 andares, que hoje tem edifício com 30 andares e Águas Claras, todos têm bomba no fundo pra bombear a água das minas pra jogar na drenagem, né? Então, o modelo, esse modelo urbano, né? Os arquitetos, os planejadores urbanos, continuam burramente defendendo isso, que pra economizar umas míseras moedinhas lá do governo, e não, a infraestrutura tem que abençar, né? Bom, eu, eu, é, tive a sorte de, 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 e o Márcio também, nós temos essa coisa comum, nós moramos na Farm, nos Estados Unidos, que foi a primeira grande comunidade, é, a primeira grande ecovila que teve nos Estados Unidos, né? Foi, morei lá no final dos anos 70, tal, e inclusive lá conheci todo o pessoal da, do, do Moinho, né? Turma de Alto Paraíso morava, todo mundo lá, e a gente morava, período que eu fiquei lá, a gente ficava na mesma ecovila que chamava Mengo Meina, que é a chácara da manga, né? Então, tava lá o Tony, a Aracema, o... o Sori, várias, aquela turma toda, né? A gente morava junto lá. E, então, eu já tive essa experiência, e eu sempre achei que a melhor forma de organização espacial da sociedade é, seria através de uma pequena comunidade rural, né? Onde cada família teria autonomia e independência pra viver e pra ter autossustentabilidade, etc. Eu, 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 na África, eu visitei lá essa coisa da organização, das organizações familiares, né? Que são os minifúndios que a gente tem aqui, por exemplo, em Santa Catarina, né? E cada família tem o seu, a sua pequena propriedade e eles são absolutamente sustentáveis, né? Então, eu, a hora que vocês começaram a conversar, eu comecei a pensar nisso e eu fiz um cálculo aqui, ó. Eu peguei a área do Brasil, que é um país continental, e dividi pela população do Brasil, que o Brasil não chegou nos 200 milhões ainda, mas coloquei 200 milhões, né? E aí, dividindo por família, se a gente pegasse o território brasileiro e fizesse essa divisão, eu fiz essa continha aqui agora na caneta. Cada família teria uma chacarazinha, uma ecovila de 17 hectares. 17 hectares, quem trabalha com agricultura e tal, dá para trabalhar bem, plantar, fazer... Claro. 17 hectares a mara é boa, né? Não pode fazer muita coisa. Então, quer dizer, é assim, é lógico que isso é totalmente utópico, mas nós que somos ambientalistas, nós vivemos de utopia. Mas, gente, dava perfeitamente para a gente viver em ecovírus. E, inclusive, você entendeu? Poderia ter um shopping e tal? Pode ter, faz um shopping lá, cada não sei quanto, aí o povo vai lá, etc. Até pode ter, sei lá, pode, ou então centro de convivência daquela região, etc. Então, eu sou da Nanda Marga, eu fui iniciado na Nanda Marga em 1979, por aí. E foi lá que eu aprendi a comer comida vegetariana, etc. A Nanda Marga, ela tem um programa de fato, esse que o companheiro estava falando, que é o Applaut. e que fala exatamente isso, do pós-capitalismo. E eu tive uma formação marxista, sou socialista até hoje, socialista pacifista. Mas, quando eu conheci a teoria da Praut, de fato, eu achei que, assim, para mim o marxismo é uma coisa que ficou para trás. A teoria da Praut, até por ela envolver princípios espirituais, etc. Uma coisa muito mais evoluída e trata de todas as questões, trata da economia, etc. E a Nanda Marga, ela tem o que a gente chama de unidades mestras. Ela tem várias unidades mestras, que são comunidades, né, que praticam agricultura ecológica, etc. Aqui em Brasília, inclusive, tem unidades mestras. Ela tem grandes unidades mestras em Minas, tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul. No mundo inteiro tem um monte de unidades mestras, né? Não estou dizendo que é a única organização, que é a melhor organização de lá. Mas, eles têm um projeto muito bonito nesse sentido, para quem quiser conhecer, né, como é que seria mais ou menos o mundo da Covid. E eu acho, assim, que, assim, não quero me alongar aqui, tentei falar só nesses poucos pontos, mas acho que para a gente avançar, o conceito de Ecovila, de a gente ter um planeta mais sustentável, etc., ele passa muito por essa questão da informação. E eu acho, assim, que a gente, assim, além de fazer reunião aqui, ficar conversando, etc., e tal, que é extremamente importante, né, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido da divulgação. Eu acho que a divulgação está boa, assim, estou recebendo bastante informação pela internet, a gente pode melhorar, e eu acho que a gente pode trabalhar melhor também pela imprensa, tentar trabalhar pela imprensa. O Márcio dá mais entrevistas, assim, para o jornalão e tal, né? Mas eu acho que talvez a coisa, assim, o passo que a gente poderia dar adiante, que é a minha proposta, Márcio, é a gente começar a organizar visita às Ecovilhas existentes. Você entendeu? A gente só, né, a gente pode continuar sem o livro aqui, mas fazer visitas. Por exemplo, eu acho que seria interessante visitar a unidade mestra da Nanda Marga, visitar o pessoal lá em Alto Paraíso. Não sei se vocês já têm um levantamento aqui na nossa região aqui das Ecovilhas que a gente tem, para a gente ir lá visitar, levar as pessoas e tal, para a gente se sensibilizar e até a gente... E dá para fazer um documentáriozinho, filmar e até colocar na internet para as pessoas verem, conhecerem as práticas, né? Eu tenho um pré-levantamento num raio de 30 e 50 quilômetros aqui de Brasília. Pronto? Não. Meu nome é Roberta, sou produtora literária, sou diretora do Sindicato dos Escritores da QDF. E eu tenho a sugestão para a gente vir a gente falar, eu conheci, neste ano, o Grande Botânico. Realmente é um lugar lindo, maravilhoso. A gente fazer pelo menos um encontro por mês, uma confraternização, ou um encontro mesmo, que tem uma palestra com temas variados, que a gente possa dar família, amigos. A gente tem que começar a dar um exemplo, a gente começar a ir, a frequentar, sabe? A divulgar esses locais, as pessoas se interessam mais. Eu acho que uma vez por mês, no mês de a gente se reunir aqui, pega um sábado, a tarde, depois de um almoço, uma coisa assim, e a gente vai para lá com as crianças, chama, conversa com os amigos, uma conversa extremamente agradável, e a gente começa também a ver o que que lhe oferece. Os cursos, né? Tem vocês trabalhando com a cultura, então, é aquela local do chá que você está colocando, e a gente vai conhecer, a nossa ecovila aqui de início é o jardim. A gente tem que ir lá, conhecer e começar a divulgar isso. Essa é a minha sugestão. Então, o Dr. Márcio, o que ele pensa? Então, vamos, só se der um happy hour para a gente. Se der um happy hour, a gente pode fazer um piquenique, cada um leva uma coisa e troca, eu acho bacané, por favor. E tem muita gente que tem pequenas propriedades aqui, que a gente conhece, um monte de gente, e se a gente levar e vender a ideia, eles vão falar, opa, aqui vai ser uma ecovila também. Exatamente. Entendeu? Então, pessoas que já estão lá. Quer dizer, o nosso desafio é tirar o povo da área urbana e transformar em ecovileiro. Mas já tem muita gente que está aqui no pedaço que já pode, sem entender, falar, não, aqui vai ser hoje, não é mais como. Essa colocação bate bem com o da Roberto também. A gente pode fazer, precisa de rodar, no nosso centro de convivência. Quer dizer, aqui é a questão técnica, a questão das trocas, etc., e da estratégia, não é? E lá, com fraternização, não é? E até mesmo a prática para a gente conhecer, não é? Claro. De repente, pode-se contar. Vamos programar a gente, semana que vem, eu vou dizer, lá. Eles também, esses piqueniques, eles podem ser feitos nas ecovilares, que daria para unir as duas coisas. Vamos ver a Marilena agora. Marilena, que é a nossa grande musa da... 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 do No Planetário. Eu sou jornalista, quase minha vida toda, trabalho com televisão, porque é a minha imprensa escrita, e o restante de televisão. Montei TV Senado, dividi o TV Senado, durante 10 anos. Me aposentei, fiz um trabalho aqui durante um tempo, onde conheci o Março, né? O que foi o Ulisses, na... tivemos a montar essa TV Super, né? Há uns 3 anos atrás. Bom, eu não sou bióloga, não sou ecologista, não sou arquiteta, não tenho nenhuma expertise nessa área de ecovilares, mas sempre me interessei muito pela questão do meio ambiente, sempre me preocupei, assim mesmo, familiarmente, em casa, com os amigos, né? Estou aqui para aprender com vocês, porque tem muito interesse no assunto, e eu penso que... como vocês estão... Agora que eu ouviu tudo, eu também não podia vir no primeiro e no segundo, porque eu falei isso absurdo, então a gente recebe, né? As convitações. Eu acho... Adorei o que vocês disserem, porque parece que juntou, assim, na minha cabeça, se formaram quatro vertentes, que é a história de, primeiro, conhecer, né? Aprender, segundo, é ensinar, né? Primeiro, aprender, mas depois tentar divulgar e ensinar a questão das ecovilares. O que foi falado também, acho que foi pelo Paulo Ney e pelo Valdo, também por você, se não me engano, a questão de que, feito isso, que é a questão essencial do que nós estamos aqui, é lutar politicamente. Não adianta ficar só naquele, como você disse, o moviestop das ecovilares. Não, a gente vai fazer isso, mas também vai ter que ter uma frente que vai fazer a ação política, porque não é só isso que resolve as coisas ainda, né? Esse mundo dessa maneira. Então, a gente tem a outra frente da luta política e divulgação, e tentamos colocar na imprensa, na internet. Então, assim, eu não tenho nenhuma expertise no assunto, espero atender muito, já vou ler um pouquinho com as poesias, mas o que tudo coloca que o meu conhecimento em jornalismo, em televisão, se puder ajudar, estou muito interessada em trabalhar para ajudar, né? Tenho um nome de jornalista que eu tenho aceitado e sempre abre muitas portas também. Então, coloco esse meu lado profissional, que é isso que eu sei fazer, para o grupo, se quiserem utilizar, e vou à exposição. Para isso que eu estou aqui. Eu tenho que carregar, tenho que carregar de fazer, gerar mídia espontânea para a gente. De dinheiro que eu tenho. Com certeza, é claro. Não, estou aqui para ajudar com a exploração, porque acho que vamos precisar de todo mundo, como diz a música, né? Dois, assim, de mais que um. Claro. Então, acho que vamos. É a nossa ghostwriter do Omanac daqui. É. Já estou com muita responsabilidade. Nós temos, então... Eu também quero aprender. Ah, só para fechar rapidamente. Eu fiz muitos piqueniques no Jardim Botânico, há muito tempo atrás, porque eu tinha um grupo de amigos, porque eu canto no coral, eu sempre canto em coral, assim, com o nosso coral. Eu tenho um coral bem premiado, que viaja muito. Aliás, assim, nós decidimos cantar só em Brasília, porque ninguém conhece a gente aqui, só fora. E a gente gostava dessas coisas. A gente levava música, trocava conhecimento, levava um violão. E eu acho super agradável, realmente, para você, sei lá, você vai lá pelas 10 horas da manhã, todo mundo leva uma coisa, a gente faz um piquenique lá. Eu acho que isso que a Vera falou é muito interessante, porque você começa a partir dos amigos, você vai somando também. E também achei muito bacana a sua proposta, porque acho que a gente, mais que tudo, tem que conhecer, né? Eu, por exemplo, nunca vi o que é amanhã por vida, então eu, até para ajudar, preciso conhecer, né? Não adianta só na teoria ler. Acho que a prática é isso. Enfim, é isso. Muito bom, gente. Desculpa o atraso, inclusive, eu estava ontem na terra. Nem percebemos. Meu nome é Pedro, sou biólogo, percultor. A gente tem um projeto de acolhimento aqui há 50 quilômetros de Brasil, irmão, vizinho do Leonardo aqui. Inclusive, é interessante que cinco grupos distintos compraram terra nesse local, com diferentes escolas, entre si, mais poucos amigos, enfim, estão juntos e se formando lá, de cinco projetos diferentes que estão se congregando. Mas, minha participação aqui, meu maior interesse, é pela Rede Aurora, que é o projeto, não sei, alguns conhecem, é o antigo projeto Alvorada, com os Gonzales Cortete. A gente tem... Começou com o Dom Bosco, o projeto Alvorada. É. É, começou lá também, nos Pé-des-Calços, lá, mas aqui já vem de monta aí, de tempo. Na época eu estava nascendo, não é? Nossa, eu estava longe, eu nascendo. Era um projeto. Você era um projeto. Era um projeto. Era só amor ainda. Você falou, no preço, no preço. Mas a gente está bem firme agora, assim, nessa proposta, na proposta, na concretização, já, das estações aquarianas, que são ecovilas, que puxam um pouco, aspectos diferenciados, até das ecovilas tradicionais. Na arquitetura, em algumas coisas, da forma de se plantar, mas, enfim, vou ficar me alongando aqui, sobre a Rede Aurora, a nossa forma de fazer as coisas. A gente tem, no momento, duas terras no Brasil, uma no... Na verdade, três. Não, quatro. As coisas estão se descegando rápido. Duas em obras, uma em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, e uma perto de Diamantino, em Minas Gerais. Temos uma terra no Chapado Diamantino, na Bahia, mas que a gente vai trocar por outra terra na região, porque vai entender melhor os nossos interesses, as nossas necessidades. Recentemente, ganhamos uma terra no Chapado dos Guimarães, uma história super especial também. Eu conheço a terra, já fui. Da Chapada dos Guimarães? Da Mazé, né? Que era uma história que a gente conta, você não entendeu? Ah, realmente a... A 5 mil. Coisas... Ganhamos, mas é uma história assim que... Eu conheço. Passou na mão de um senhor da França, depois veio para a gente, mas... Uma coisa assim que você fala, nossa, realmente é exemplo da magia acontecendo, se precipitando mesmo no campo da folga. E eu estou assim, muito interessado em ajudar com o projeto do MBE. Assim, eu... Só... Assim, não faço juiz de valor de nenhuma das propostas, de conhecer as ecovillas, e... Divulgar, mas assim, o meu príncipe pessoal, assim, e acredito que o corpo da rede seja a principal proposta sendo de mapeamento das coisas já existentes, assim, tem muitas ecovillas, né? Espalhadas, assim, a gente realmente tentar mapear e fazer ser uma rede entre elas, assim, de muito apoio. Essa ideia. Eu acho que esse é o princ... Assim, o meu ouvido é o principal foco, assim, o clássico, que é bom a gente visitar, as pessoas que não conhecem, abrir, ver tecnologias, mas essa coisa do mapeamento realmente é essencial, assim, pode ser uma coisa que, em futuro breve, vai fazer muita diferença para essa ouvida, assim. eu quero lembrar que o Roberto tem isso aí, não sei se você não sabe,